Arena Alterosa, oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura 2102000. Olá pessoal, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa. No programa de hoje estão aqui comigo os meus grandes amigos Arthur Brunelli, Vascaíno. Bom dia, estamos de volta aí. Infelizmente, falar do Vasco. Que isso, cara! E você falou que ia falar do seu fã-clube também, a camisa dele hoje especial. Na verdade, eu não vim falar do Vasco, eu vim falar do meu fã-clube lá, Arthur Brunelli Oficial. Só entrar na página lá e curtir os vídeos. E sabe por que agora tem esse fã-clube? Porque o Arena está extrapolando os limites do estado. É ou não é, Fábio? Conta o que você estava falando pra gente. Quando você vestiu aquela camisa do Vasco, a repercussão que deu. Eu morei um tempo em Campinas, eu fui zoado fora do estado aí. O pessoal pegou no meu pé aí. Vazou aqui em Minas Gerais e foi pra São Paulo. O que você fez foi uma vergonha nacional e internacional. Não, pior que é. E olha quem está falando, o seu Vasco caído. Mas deu azar pro time do Vasco. O Vasco foi rebaixado. Arthur, agora uma outra coisa. A gente extrapola os limites do estado, mas... A gente tem que mandar um abraço especial ao pessoal lá de São João, no Pomoceno. Quanto ao seu caso de São João. Hoje a gente começa contando casos. Pô, fiquei feliz, cara. Agora, qual do fã-clube aí? Minha família de São João aí... Mais um, mais um. É, mais um. E o pessoal... Seus meninos do Roberto perguntam pra minha avó. Tá barbudo, tá esquisito. Você é o menino do Roberto? Eu sou o menino do Roberto. Um abraço pro meu pai, minha mãe. Porque em cidade pequena você não é você. Você é filho de alguém. É filho de alguém. Até que você tenha o seu filho. Acho que talvez ninguém saiba o meu nome lá. Só só eu sou o menino do Roberto. Beleza, esse é o filho do Roberto. E agora, só pra gente finalizar, um abraço pra criançada, das vizinhanças. É, os meus vizinhos lá, que eles curtam a arena. Os vascaíno, o Vander, a Duda e o Vinícius. Ó, beleza. Tá dado nossos recados, nossos abraços. Tamo conversando, batendo papo, conversa fiada. Mas agora é hora de falar de futebol. Vamos começar a falar do seu Flamengo? Por quê? Você, na hora que... A primeira coisa que você me viu hoje, que você falou quando você me viu hoje, foi o quê? Você sabe que eu não tenho costume de falar que o Flamengo tá ganhando. Porque toda vez que eu venho aqui, o Flamengo perde. Eu não tenho esse costume. Mas 2016 vai ser diferente. Toda vez que você me chamar aqui, o Flamengo vai golear. Ontem não deu. Mas vai ser goleada. Mas 2x0 no Atlético Mineiro. Fora de casa, né? O vice-campeão brasileiro já dá pra considerar uma goleada? E estava invicto, né? Ganhou do Schalke, ganhou do Corinthians, entendeu? Foi campeão da Copa Mickey Mouse, então... Pessoal, vamos ver então como é que foram esses gols do Flamengo. Foi uma vitória de 2x0 pela Primeira Liga. Primeira Liga que é o torneio Sul-Minas-Rio, na ordem que vocês quiserem. Tá aí quem fez os dois gols do Flamengo, Paolo Guerreiro. O Paolo Guerreiro começa o ano fazendo esses dois gols numa partida... Nesse campeonato que ainda não sei se a gente pode chamar de oficial ou de amistoso. Não é oficial porque não tem a chancela da CBF, mas é um torneio que tá envolvendo... Acho que tá valendo taça, então... É oficial, né? Outra análise que eu fiz do jogo, achei que o Atlético jogou um futebol duro, assim... Endureceu no meio de campo, fazendo muita falta. O Flamengo jogou mal. A ligação do meio de campo com o ataque foi... Igual tava o ano passado, o meio de campo não consegue se... Consegue falar a mesma língua que o ataque. Mas, assim, achei que foi bom. No primeiro tempo... No primeiro tempo o jogo tava mais pro Atlético. Tinha um segundo tempo, o Flamengo desencantou. Depois que o Cirino entrou, mudou um pouco o ataque... Deu um novo jeito de jogar ali naquele lado direito. E, assim, é um começo também. A gente tem que ver que é o primeiro jogo, assim, oficial. Assim, entre aspas, oficial. Um jogo duro, né? Que foi. Porque os outros jogos... Taça, Asa Branca, isso aí é amistoso, né? É jogo oficial, sabe por quê? Primeira Liga é o futuro Campeonato Nacional Brasileiro. Tomara. Se a CBF não mudar os rumos, eu acho que cada vez mais a Primeira Liga vai ganhar corpo e a... Não sei, eu sinto um motim nesse campeonato. Ah, eu acho um absurdo essa Primeira Liga. Sabe por que o Vasco não foi gostado? Não, sabe por quê? Porque é igual a criança mimada. Ah, mãe, é que o professor tá de perseguição comigo. Não, não, vamos fazer uma liga aqui. Você vai jogar bola, tal. Você vai participar. Pelo amor de Deus, gente. Carioca é Carioca. Mineiro é Mineiro. E tem que continuar assim. Tem que fazer essa Primeira Liga, não. Palhaçada. E mais palhaçada é esse convidado aqui falar que o Flamengo vai voar com o Cirino. Aqui, recalque, não é? Isso é recalque, cara. O time dele não é convidado, porque na Primeira Liga só tem time de Série A. Mentira, tem alguns que são da Série B. Eu penso diferente do Arthur. Eu acho que a gente tem que ficar livre dessas federações que só recebem dinheiro e não ajuda clube nenhum. Inclusive, não ajuda Vasco e não ajuda Botafogo. Isso é uma ilusão. Tá aí só pra atrapalhar o futebol brasileiro. Acho que o futuro mesmo é essa liga, uma liga independente. É o horário de jogo em horários normais. O cara que trabalha todo dia, ele não tem condição de ver um jogo que termina meia-noite e meia. Então, eu acho que o futuro vai ser isso aí. Eu acho que essa questão, o horário, esse horário de 10 horas e meio de semana, independente do recalque, é um horário que sacrifica a pessoa que quer assistir o jogo, né, Arthur? Sim, sim. Mas eu não sei. Eu gosto muito do horário mais tarde. Eu acho que é um horário agradável pra assistir futebol. Mas é bom pra você assistir em casa, não? Pra você ir no estádio já é um pouco mais pesado, né? Eu gosto também. Principalmente pensando em grandes cidades, né? Em Juiz de Fora até que é mais tranquilo, porque qualquer lugar que você tá pertinho do estádio, né? Ah, eu moro na Zona Norte, beleza, cai na BR, 10 minutos, tá em casa. BH, outros lugares, não dá. Aí já fica mais difícil, né? Mas tá bom. Eu queria falar o seguinte, o Guerreiro só desencantou, foi por causa do Marco Zucchi. Nosso professor, nosso mestre. Ele encontrou com o Guerreiro, deu uma orientação ali, né? Tá precisando de nota? Tá precisando de nota? Talvez. Lembra disso, hein, Zucchi? Não, mas ele falou do Zucchi que o Zucchi levou o time do Brunelli na final da coisa. E o time do Brunelli era um time... Meu time, totalmente desacreditado. Então ele é um bom técnico. No Interperildos? É, foi. Foi no Interclass. Nosso técnico, mestre, Marco Zucchi. Ô, Fábio, mas esses dois gols do Guerreiro, é um alento pra que esse ano seja diferente? Ele começou muito bem quando chegou no Flamengo no ano passado, mas depois deu uma desandada, né? Começou, teve lesão. Eu acho que assim, pra pegar confiança no começo, e assim, foi contra um time, um time vice-campeão brasileiro, tá na Libertadores, um time que não perdeu ninguém, ele vai perder o Gêmer só agora, né? Mas assim, é um time que tá... É um grande candidato a título esse ano. É um time bem compacto. Mas o Fábio chamou atenção pro meio de campo do Atlético muito duro. Teve a mudança de técnico, agora é o Aguirre, né? O Uruguai é o Aguirre. Será que isso pode prejudicar, fazer o time dar uma... Eu tô esperançoso no meu Grêmio, sabe por quê? O Atlético muda o técnico, então muda o jeito de jogar, talvez não seja aquele time tão bom quanto o ano passado. O Corinthians foi embora todo mundo. Só ficou o Tite. Então, tô numa esperança pra esse ano, uma continuidade, ser um reforço pra temporada gremista? Você vai ver. Primeira fase da Libertadores, o Grêmio fora. Igual assim, o do Atlético. Eu gostava do Levy, porque o Levy joga pra frente. Vai rolar uma perseguição contra esse cara aqui. Vai ter uma perseguição. Eu acho que o Aguirre joga muito recuado. O Levy, assim, perdia às vezes de quatro, igual perdeu pro Santos, perdeu pro Corinthians, mas é um time que joga pra frente. Jogava tudo ou nada. É, é tudo ou nada. Eu prefiro o jeito do Aguirre, de verdade. É um time mais compacto, mais forte, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Continua com, manteve ali o pessoal que já vinha jogando. Eu acredito que, sinceramente, o Atlético é candidato a título novamente esse ano. Mas esse 2x0 contra o Flamengo em casa, liga um alerta pro pessoal já ver se esse início de temporada teve alguma coisa que não foi muito boa, a forma de jogar que tu tá tentando colocar, não vai ser a ideal. Eu acredito que é um período de adaptação. Normal o tropeço. O pessoal é mal acostumado, cara. É igual, o time joga mal, vai, não sei o que lá. A torcida do Vasco é muito assim. O Guinha Azul, tem o exemplo do Guinha Azul. O cara no Guerreiro dentro de campo, quando o cara atravessou uma fase ruim, vai, não sei o que lá. Vamos dar tempo. Então as coisas voltam ao normal e bola pra frente. Vamos falar em voltar ao normal, vamos falar agora do Fluminense, porque o Fred atuou meio que normalmente. O Fred tá esquecendo um pouquinho do futebol. Vamos ver como é que foi essa atuação do Fred nesse... Foi um empate do Fluminense, não é isso? A derrota. Foi uma derrota do Fluminense? Contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense, isso. Eu tô aqui com o jogo do Criciúma e Cruzeiro na cabeça. Eu tô achando que foi contra o Criciúma que o Fluminense jogou. Mas enfim, vamos ver como é que foi essa questão aí do Fred. O Fred se envolve numa confusão com o lateral Léo. Perdeu a cabeça, o Fred agrediu o Léo. Deu um soco na nuca do Léo e aí acabou expulso o atacante do Fluminense, o árbitro Célio Amorim. Tá aí, o Fred. Não pode dar soco no coleguinha. É, a gente vê que a primeira liga, ela não tá de brincadeira. O jogo ontem foi duríssimo, parecia até final de campeonato. E o Fred é um jogador experiente, né? Já jogou fora do Brasil, já foi pra seleção brasileira. E eu acho que o UAT ele tava... Pareceu UFC. É, ele tava muito nervoso. Mas aí prova como é que a primeira liga vai ser uma liga disputada. Olha, eu acredito no seguinte. É, de verdade, o Fred não tem mais idade pra fazer esse tipo de coisa. O cara jogou em vários lugares. Não pode, não pode. É, o cara é experiente. Pra mim isso é decretar o fim da carreira dele. É ex-jogador. É, eu acho que a gente precisa dar uma avaliada mesmo no comportamento. Porque é a primeira liga. Imagina quando for, sei lá, o Campeonato Carioca e entra a rivalidade mesmo. Tava jogando contra o Atlético Paranense. Ou quando for o Campeonato Brasileiro. O Fred é muito esquentadinho, né? Ele sempre tem esse lance de brigar com alguém. O zagueiro marca mais duro e dá sempre esse problema. Com o Rodrigo, ele tem essa briga com o Rodrigo do Vasco Eterna. Tem um abrigo com o pessoal do Flamengo. Então não dá pra ser assim, não. O Fred tem que repensar o estilo dele de jogar. Esse lance dele de ser muito esquentado. Tem que colocar a cabeça no lugar. E você falando, Fábio, que no UFC você não viu um golpe tão bem dado, né? É, cara. Poucas vezes eu vi um cruzado desse de direita. Mas assim, isso aí não pode... Isso aí, igual eu te falei, tem criança vendo isso aí. É inadmissível. O jogo tem muita criança vendo. Então isso aí não pode acontecer no futebol. Isso incentiva torcedor. Então o jogo tem que ser dentro de campo. Tem que ser um jogo... Pode ser duro, mas tem que ser na bola. Tem que ser um jogo limpo, um jogo honesto. E a gente vê o Fred no início, a escalação, que lá é da escalação oficial divulgada pela TV do Fluminense. Fazendo um coraçãozinho. Ele leva o coraçãozinho pro campo, né? Eu acho que ele tá fazendo o seguinte, ele tá tirando o coração dele pra entrar em campo sem coração mesmo. Desceu o sarrafo em quem tiver pela frente. Vamos levar o coração pro campo, Fred? Coraçãozinho dentro de campo, né? Ele trocou farpas com esse jogador, Léo, praticamente o jogo inteiro. Até que chegou a esse ponto, né? De ir pra Vias de fato. Mas o jogo em si também, não só dos dois. O jogo em si foi um jogo duro. Mas o Atlético Paranaense jogou bem e mereceu ganhar o jogo. Nem no UFC vale soco na nuca, cara. Que isso, Fred? Eu acho que é triste pro futebol uma coisa desse tipo. Você incentiva a violência, como você falou. Crianças assistem. Ele não é um bom exemplo. O negócio é só dentro de campo, a realidade. Se fosse um caso, ah, é uma primeira vez, vamos defender ele porque ele perdeu a cabeça. Realmente, todo mundo perde a cabeça. Mas o Fred é reincidente. É um histórico, né? Pois é. Ó, o negócio é o seguinte. Agora a gente vai pro nosso rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta pra falar sobre a partida do Cruzeiro nessa primeira liga. É rapidinho, pessoal. Não sai daí. Estamos de volta com a Arena Alterosa. Nós agora vamos falar da atuação do Cruzeiro. O Cruzeiro enfrentou o Criciúma pela primeira liga. Conseguiu um empate nesse primeiro jogo oficial do ano. E foi um a um que foi essa partida. E o gol do Cruzeiro, a gente tem pra mostrar pro pessoal, marcado pelo Alisson. O Cruzeiro que a gente tem que dar uma avaliada como vai ser o Cruzeiro desse ano, né? Porque o Cruzeiro foi uma máquina. Aí no ano passado vendeu todo mundo. Terminou o ano muito bem. Por pouco, chegou até a ter chance de brigar por Libertadores. Qual será o Cruzeiro desse ano? Lucas, eu tava conversando com meu pai outro dia, ele falou assim, ah, o David vai cair na primeira... Antes do campeonato de Madeira... Eu torço pra não ser assim. O futebol brasileiro tá precisando de técnicos novos, com novas filosofias. Porque eu tô cansado de Ney Franco, Joel Santana. Tô precisando de treinador novo, com uma ideia nova. Esses são os... O Ney Franco nem tanto, mas Joel Santana... Celso Rotti. Luxemburgo, Celso Rotti. São nomes que a gente escuta desde a década de 90 no futebol, né? Entra e sai de times e fica só pedaços de trabalho mal feito, né? Que são feitos durante a temporada. Eu, particularmente, não gosto desses treinadores e torço pra vir uma leva nova aí. Eu acredito no Pedrinho, acredito no David, eu acho que eles vão fazer um ótimo trabalho no Cruzeiro. Eu acredito no Roger Machado. Roger também. Acredito, o Roger foi um bom jogador. Tem tudo pra levar o Grêmio pra frente. E o gol do Cruzeiro, como eu falei, marcado pelo Alisson, do Criciúma. O primeiro da Liga. O Diego Jareta, que tava no Botafogo. Tá aí, essa partida. Começa com um empate contra o Criciúma. O Criciúma, se não me engano, caiu no ano passado, né? Foi pra Série B? Continuou na Série B. Ele ficou na Série B. Por pouco não foi pra Série C. O Criciúma? É, ele passou um aperto no final. Não foi no ano passado que ele caiu? Não, foi o Joinville que caiu. Tão misturando os catarinenses. Tão misturando os catarinenses. Mas, enfim, o Criciúma fez um... O tempo que esteve na Série A, deu umas dores de cabeça pra alguns times grandes, né? É o todo poderoso Criciúma. Eu acho que esse empate contra o Cruzeiro já mostra que talvez o time não tá tão bobo assim, né? Com medo não estando na Série A. Com certeza. Bom, eu sou suspeito pra falar porque antes de eu ser Vasco eu torcii pro Criciúma. E acho que o Criciúma é um clube bem estruturado. Não devia ter trocado, né, Fábio? Pois é. Estaria feliz até hoje. Sem sofrer. Mas o Criciúma é uma boa equipe. quem treinou o Criciúma foi até o Pet. Não sei se você lembra o Pet. Pet? Não aguentou lá, não. Mas o Criciúma tem uma boa equipe. Eu acredito que vem brigar pra subir pra Série A também. E os times de Santa Catarina, né, mostrou que apesar de ter caído alguns, né, um, acho que caiu um, né? Um só. João Inville. João Inville. E o Havaí. O Havaí e Figueirense. Um dos dois foi também, não foi não? Não tô lembro. Mas eles têm uma estrutura bacana o time de lá. Pra você ver, tinha... um estado relativamente fora desse eixo aqui, né? São Paulo. Rio-São Paulo. Tava com quatro times na primeira divisão. Foi o Havaí que caiu. Foi o Havaí que caiu. Tava com quatro times na primeira divisão. E você vê em Minas, o tamanho de Minas, agora que nós estamos com três times. Então você vê a força que teve o ano passado o Santa Catarina com quatro times. Eu acredito que é um trabalho que vem feito, que é devagar e eu acho que o Tupi tem que se espelhar nesses times de Santa Catarina. Pois é. Eu acho que mostrou mesmo a questão de organização. Eu gosto muito de bater nessa tecla da organização no futebol e um estado em tese periférico do futebol estar com quatro times. Era o segundo estado com mais times na primeira divisão. Ficou atrás só de São Paulo. Tinha mais times na primeira divisão do que o Rio, que continua só com três esse ano. acho que é um exemplo a ser seguido mesmo de estruturação para quem quer chegar pela primeira vez e para quem precisa se reerguer. Você falou de três times do Rio na primeira, só não sei por que você está dizendo isso. Acho melhor nem falar sobre três times na primeira divisão. Deixa o Vasco, vamos esquecer o Vasco nesse momento. Eu estava falando do Botafogo no ano passado, não estava me referindo ao Vasco desse ano. Pessoal, é o seguinte, vamos ver o que o goleiro Fábio tem a dizer sobre essa partida, esse empate contra o Criciúma. Teve que trabalhar bastante aí, né? Faz parte, né? A gente fez uma boa pré-temporada e graças a Deus fiz boas defesas, né? Ajudando ali a equipe, né? E dentro do primeiro jogo acho que a equipe fez muita coisa que nós trabalhamos aí no novo trabalho que o David vem desenvolvendo aí dentro dessa temporada, né? Então, acho que foram coisas positivas. Acho que só dá um ganho cada vez maior aí tanto na confiança como para a sequência da temporada. O time correu bastante, né? O que faltou de repente para aquela bolinha entrar ali? Ah, detalhes, né? Que começo de temporada sempre acontece, né? Você ainda não está 100% aí em todos os aspectos, né? Acho que a forma física a gente conseguiu aí suportar bem um jogo bem disputado, né? Com a equipe rápida que é a equipe do Criciúma também e... lógico que não saiu tudo da forma que a gente queria, né? Mas acho que foram mais pontos positivos do que negativos. Quando o goleiro trabalha bastante de repente faltou um pouquinho mais na marcação ali você pensa assim ou não? Não, não hoje todo mundo vem buscando a vitória cada vez mais e principalmente Criciúma jogando em casa a gente sempre jogou aqui sempre foi difícil A equipe bicampeã aqui também veio se eu não me engano no segundo ano em 2014 acho que a gente empatou aqui e sempre jogos difíceis e todas as equipes vêm pra ganhar, né? Então não é porque o goleiro trabalhou que o setor defensivo não funcionou acho que exerceu um equilíbrio, né? Tanto no ataque como na defesa e as duas equipes tiveram chance Tá aí esse foi o comentário do goleiro Fábio sobre essa partida falando sobre essa questão de não estar 100% início de temporada é assim mesmo o pessoal vai engrenando aos poucos agora é o seguinte pessoal a gente vai falar é de internet e TV a cabo se você quer uma internet de qualidade que vai até você e os melhores preços de TV a cabo ligue hoje mesmo pra Powerline a Powerline que já oferece internet em Juiz de Fora em várias cidades da Zona da Mata há 19 anos lança agora a TV por assinatura com os principais canais em HD e você pode escolher só a internet ou só a TV ou melhor TV mais internet a Powerline te dá a liberdade de escolha olha só João sai do trabalho e leva um tempão pra chegar em casa mas quando chega fica feliz de contar com a Powerline ele não abre mão de internet de qualidade a Ana vizinha do João contratou TV por assinatura da Powerline e garantiu a diversão da criançada o Marcos que mora no centro tem TV mais internet da Powerline enquanto ele assiste futebol a namorada vê séries pela internet de fibra com altas velocidades e os melhores preços Powerline a liberdade de escolha continua 2102 1000 isso aí pessoal agora vamos falar um pouquinho de uma questão que assolou o futebol brasileiro no início desse ano a gente estava eu falei aqui do Corinthians que foi embora todo mundo é o futebol chinês chegando com pressão total o ano passado eu já falei muito sobre isso nomes que vão para a China e acabam ficando meio relegados é uma escolha que o cara faz mas o dinheiro está correndo solto por lá é um atrativo e agora o futebol chinês começou a levar jovens você vê o Giovanni isso é preocupante eu vejo isso um pouco mais no futuro talvez para a seleção brasileira porque o Giovanni ele poderia jogar na seleção brasileira e vai ficar esquecido é um começo na China talvez daqui uns 5, 6 anos pode estar figurando entre times muito bons mas por enquanto são times ruins por um lado ele quer fazer o pé de meia dele mas nunca se sabe quando o jogador vai ter uma lesão por outro ele fica esquecido mas realmente vale a pena esse dinheiro o dinheiro que ele ganha aqui não é suficiente o dinheiro que ele ganha aqui muitas vezes é mais que a gente ganharia um ano e dois e cinco a vida toda porque um argumento que se fala é que a carreira do jogador profissional ela é curta mas se você pensar um cara que está num time de ponta de Série A ele já tem um salário bem razoável mesmo que ele fique lá seus 10 anos que ele ganhe 60 mil por mês durante 10 anos olha só 60 mil por mês é o que 60 mil é o que muita gente não ganha nem no ano nós temos exemplos de jogadores que foram esquecidos Ricardo Goulart Everton Ribeiro Tardelli estavam numa fase incrível tanto no time como na seleção foi esquecido não foi convocado mais e ninguém fala mais do jogador essa ida essa ida para a China que está na moda atualmente a gente via isso acontecer no passado ir para futebol periférico mas um volume bem menor por exemplo o Dunga foi para o Japão o Zico foi para o Japão o Tafarel na Turquia Emirados Árabes também o pessoal sempre vai jogador em fim de carreira agora não o Renato Augusto tem 28 anos o cara na seleção ao invés de se firmar ele optou por ganhar dinheiro por causa das lesões dele achei muito esquisito abre mão de um sonho é desnecessário isso agora é o seguinte eu quero dar um destaque sair um pouquinho do futebol dar um destaque é para o vice-campeão mineiro de Muay Thai a gente tem uma imagem para mostrar para vocês é o Christopher está aí o Christopher com o Davi Ferreira o Davi Ferreira nosso editor está de férias o Davi mas encontrou com o Christopher na rua tirou essa foto mandou para a gente está aí a medalha de vice-campeão mineiro de Muay Thai acho que esse rapaz aí sabe quem podia procurar ter umas aulas com o Christopher o Fred o Fred por quê? porque o cara que pratica arte marcial mesmo ele se controla não briga quem luta não briga não é assim que o pessoal costuma falar mas é muito bacana a gente ver o nosso esporte local tendo e se destacando eu sempre gosto de falar do nosso esporte local eu acompanho o UFC eu gosto desse tipo eu acho legal e assim hoje em dia a gente tem que chamar tirar a criança da rua para esse tipo de projeto que tem muito hoje em Juiz de Fora é projeto social com luta judô judíos eu acho bacana agora vamos dar uma olhada só na tabela do campeonato carioca os primeiros jogos dessa rodada para saber como é que vai ser a vida do Vasco como é que vai ser a vida do Flamengo e vocês daram o pitaco de vocês rapidinho de quem vai ganhar quem vai perder está aí a tabela para a gente dar uma olhada o Vasco vai estrear contra o Madureira e o Flamengo contra o Boa Vista Vasco e Madureira quem ganha 3x0 Madureira mentira 5x0 Vasco show do Riascos me cobre isso depois show do Riascos nunca duvidei do futebol dele Flamengo e Boa Vista Fábio eu não sei eu não sei porque não sei que essa briga com a federação não sei se o Flamengo vai entrar com o time reserva Flamengo é favorito mas eu não sei que essa briga como é que o Flamengo vai entrar se o Flamengo vai entrar com o time reserva com o time que foi campeão sub-20 se for entrar com o time campeão sub-20 pode colocar 6 aí beleza aqui muito obrigado valeu pessoal a gente fica por aqui na segunda-feira estaremos de volta você acompanha agora o Alterosa e Alerta com o Valmir Rodrigues até mais tchau Arena Alterosa oferecimento Powerline Internet também com TV por assinatura 2102